Música Tanta beleza é sem igual ao redor do trono Existe um rio, a arte da vida se reviviu Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ônibus Virei abraçar o nome de Jesus Jerusalém, vou descansar As margens do rio Da cidade Cidade de luz São frio, os santos louvam ao Senhor Que não é torreio de honra e louvão Tranquilo, mas o antigo tem escuridão Pois o próprio mestre ilumina a cião É festar o dia em que subirei E no lugar de paz, eu morarei E eu quero ir pra este lugar, Jerusalém Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ônibus Virei abraçar o meu mestre Jesus Jerusalém, vou descansar As margens do rio 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 Jerusalém, vou caminhar nas ruas de outro Irei alcançar o meu mestre Jesus Jerusalém, vou descansar as margens do Rio Na cidade, cidade de Luz Jerusalém, vou descansar as margens do Rio Jerusalém Oh glória a Deus, aleluia igreja Amém Senhor